E eu estou aqui com uma menina que o seu pai é um dos grandes capinhas aqui do Canadá. Diz-me uma coisa, como é que tu te chamas? Qual o teu nome? Safira Filipe Sousa Romero. Sim, senhora. A senhora é Romero. A senhora é filha de Cain. Como é o seu nome, seu pai? Do Flávio Romero. Sim, senhora. Diga-me uma coisa, o que é que tu sentes quando vejo o teu pai ali à frente do touro? Quando é com os touros que tu vejas que são mesmo bravos? O que é que tu sentes? Eu me sinto nervosa porque ainda sei o que é que vai acontecer, nem? Bem nervosa. Sim. Diz-me uma coisa. Se tu pudesse escolher dizer assim, olha, eu não quero que o meu pai capimaz ou eu quero que o meu pai continue a capiar. O que é que tu dizias ao teu pai? Eu posso até dizer tipo para o meu pai parar, mas eu gosto de ver os touros e isso, então eu vou dizer para ele continuar a capiar. Ok. Diz-me uma coisa. Quantos anos tu estás aqui? Vocês vieram aqui. Tu nasceste na terceira, não foi? Sim. Quantos anos estás aqui no Canadá? Eu acho que vai fazer, eu acho que vai fazer três, mais ou menos. Três anos, já. Mais ou menos. Dois, três anos. Sim, senhora. Diz-me uma coisa, queres mandar algum abraço para alguém que tenhas lá? Gostas? Sim. Eu quero mandar um abraço para as minhas avós, para a minha família e para os meus amigos. Ok. E tu tens algum amigo especial que tenhas deixado lá, que tenha ficado para trás? Algum primo? Tipo, eu tenho muitos primos lá, não é? Mas, não. É tudo especial. Sim, senhora. Ok. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Eu estou agora aqui com um senhor que, desde que eu comecei envolvido aqui nas coisas da comunidade, sempre andou aqui a fazer as suas gravações. Nomeadamente no carnaval, ele faz sempre o favor de gravar e dão um CD à queda da dança. Da minha parte, queres dizer muito obrigado, Parreira? Nada que quer dizer. E eu gostava que tu disseste quem é que tu és, para as pessoas saberem quem é que a gente está aqui a falar. Sou Feliciano Parreira, sou natural da ilha Teixeira das Lás. Estás aqui há quantos anos? Estou aqui há 43 anos. 43 anos. Uma vida, já. Seu senhor, ainda tens família lá na Teixeira ou não? Tenho lá um irmão meu, que mora na Praia de Vitória. Ok. O Genoar Parreira. Genoar Parreira, é. Diz-me uma coisa, como é que surgiu esta paixão por estar a fazer estes vídeos, estas gravações aqui na nossa comunidade? Eu deixei de fazer danças, saí em danças e comecei com essa coisa de crianças e depois desci das crianças e comecei a gravar, a fazer gravações de danças, mas o Saúl, que já morreu brinca de novo, que era o meu parceiro. Exatamente. Mas, e depois que eu tomei sempre e estão sempre nascer coisas a ser brincadeiras. Só, isto, esta coisa de fazer gravações, as pessoas pensam que é uma brincadeira, mas isto é um investimento caro, não é? É, é um bocadinho caro. A gente está a falar em quê? 4, 5 mil dólares, tu tens equipamento ou mais? Talvez 4, 5 a 6 mil dólares. É, para fazer uma coisa de acontecimentos e para... Coisa de acontecimentos, gravar com o palma, um time no YouTube... Exatamente. Investimento. Tu tens um canal no YouTube também, é? Tenho, tenho um canal no YouTube, tenho o Foto Barreira. Ok. Tenho um ajudante que se chama-se Manny Sam, Manny Ramos. Manny Ramos, é. Ele é que me está a ajudar a fazer... Tenta a deitar os teus vídeos, não é? Hã? Ele tem que estar a deitar os teus vídeos. É, ele é que mete os meus vídeos, manda para ele e eu meto os meus vídeos. Sim, senhor. Ó, Barreira, queres-vos mandar um abraço para alguém especial? Não, pai, eu queria mandar um abraço para a minha família de todo ao lado de futebol. Tem a Brin, tem-lhe um bom irmão. Tem-lhe uma cunhada que não tem as duas pequeninas, também quer um grande beijinho a ela. E que tudo corra bem lá em futebol. Sim, senhor. Ok, muito obrigado, Barreira, já viste, não gostou nada. Ok, obrigado. Nada, obrigado. Eu vou querer uma obrigada. Obrigado. Estão aqui a comoio, então, não é? Naquere, naquere. É tudo dieta, que é para ver se o fato te serve. Ah, porque é mais apatazes. O que é que vocês estão aqui a comoio? Apatazes. Apatazes, ok. Hã? Sim, senhor. O que é que vocês estão aqui? Antes dos touros começarem. Olha, eu estou aqui com o Venâncio e tive um senhor que mandou uma mensagem para o Facebook. Um senhor que já não via o Venâncio há 46 anos e viu através de uma das filmagens que fiz. Oh, Venâncio, fala um bocadinho deste senhor. Conheces bem este senhor que falou com a gente ou não? Diz o nome dele. É, conheço o Fernando Lopes, éramos o Sinjali na rua, mesmo logo mais acima, uns 100 metros, nisso que é, brincamos, damos a bola juntos. Saudades deste tempo, um abraço para ele. Sim, senhor. Saudades deste tempo todo. Ok, obrigado. Um abraço, Fernando, obrigado. Olha, a gente está aqui na tourada do Benfica e vi um senhor aqui com um chapão de Sporting que me chamou a atenção. Só dê uma coisa, é preciso ter coragem de vir para aqui para o Meio dos Benficistas com um chapão de Sporting. Não, mas por onde ele é Benficista? Por onde ele é Benficista? Ele é Benficista prudente? Não, e eu? Eu sou a mim, ó. Vou dizer uma coisa, já fui campeão da Ilha Terceira com uma camisola vermelha. O Gitanio, ok, para mim. O do Angrense. O do Angrense. O campeão do Junior da Ilha Terceira, mas estava a jogar de manhã, ia à tarde, ia para o peão, ia a ver os jogos. Se eu digo uma coisa, se eu diga-me o seu nome para as pessoas saberem como é que a gente está a falar. José Silva ou José D'Alberto, como querem. Há quantos anos o senhor está no Canadá? Eu? Quarenta e oito, já. Sim, senhor. E o senhor tem família ainda lá na Terceira? Tem, tem primos. Quer aproveitar para mandar um abraço então para eles aqui? Olha, um abraço para eles, beijinhos e tal. Tem a minha sogra, o meu sogro, o meu sogro, o meu sogro, desculpa, meus cunhados lá. Sim, senhor. Ok, muito obrigado pela entrevista. Ok. E a gente vai continuar. Ok, obrigado. A gente vai falar agora aqui com os senhores que estão aqui na Torada do Benfica, com a ganaderia canadiana. Se eu diga uma coisa, como é que o senhor se chama? Carlos. Sou Carlos. O seu daí é de onde? São Bartolomeu. São Bartolomeu. Sim. Há quantos anos o senhor está no Canadá? 36. 36 anos. É uma vida, ah? É uma vida. Se eu diga uma coisa, quer mandar um abraço para alguém que tenha lá em especial? Para a família, para os amigos e em setembro estou lá. Em setembro? Ok. Boa viagem para sair então. Obrigado. E este senhor está aqui? Como é que o senhor se chama? Meu nome é Fernando. Senhor Fernando. E o senhor é de onde? Atrecer. Sim, mas a freguesia. Qual é a freguesia que o senhor faz? Algo Alvo. Ok, sim, senhor. O senhor veio aqui para os Tours ou foi para o piquenico do Benfica? Eu vim para os Tours. Sim, senhor. E fui da América. O senhor veio da América? É. Ok. Qual é a zona da América que o senhor está? New Bedford. New Bedford, sim, senhor. Quer mandar um abraço para alguém que tenha lá em especial? Oi, para os meus amigos, vai na Terceira, para a minha família, para todo o mundo. Sim, senhor. E viva o Ratinho da Água aovo. O Ratinho da Água aovo, sim, senhor. E este senhor que está aqui? Eu sou da Terceira, sou Wild. Sim, senhor. E vim cá, mas fiz um passeio só. Eu vivo sempre na ilha. Sim, senhor. Só tem uma coisa. Qual é a diferença que eu soube, a principal diferença que eu soube dos Tours aqui em relação aos Tours lá? Que é lá a mais abundância, que é a menos. A mais abundância? Lá, lá a mais abundância. Sim, senhor. Ok. Quer mandar um abraço para alguém especial? Para todos. Para todos que conhecem. Um abraço para todos para a ilha, que eu vim cá foi por um gosto só. Sim, vem fazer uma visitazinha aqui à gente. Exato, exato. Sim, senhor. Eu sei que a nossa ilha está lá agora cheia de imigrantes, não é? Cheia de imigrantes. Sim, senhor. Ok, muito obrigado. E eu continuo só de uma boa Tours. Ok, obrigado. Ok, obrigado. Eu agora estou aqui com o Capinha, o Bruno Machado. Ó Bruno, mais uma taroada, não é assim? Quantos anos é que fazes de Capinha agora que tu estás a capiar? Quantos anos é que estás a capiar? O que é que, qual foi? Eu comecei a Tours, já fui na Canadá de Saúde, na praia. Em 2014, eu pedi a capa do Renato e eu acho que para mim era o tour do Albino, que estava lá. Então, eu dei meus pais e depois eu continuei, segui em frente e essas coisas eu comecei a capiar. Sempre para a frente. Aqui no Canadá é um bocadinho mais difícil do que capiar na terceira? Ah pá, é o terreno de erros, mas eu gosto. Eu gosto das duas maneiras. Sim, senhor. Diz-me uma coisa. A gente, para tu, quando tu começaste a ser capinha, tu primeiro começaste a capiar vacas, não foi? E os erros e coisas assim. E depois é que saltaste? No Sequel, no Jalbino. Sim. Comecei. Depois deixei e depois é aí que comecei. E em 2014 pedi ao Renato, a capa, eu, ele, deixa-me cimentar esse tour aí. Sim, senhor. Diz-me uma coisa. Queres dar algum conselho aos capinhos novos, aos capinhas novos que a gente tem agora aqui no Canadá e na terceira? Queres algum conselho, tipo, alguma ideia, dizer, para eles terem cuidado ou para... Alguma coisa que tu tenhas feito mal, que tu possas dizer aos outros, dizer assim, vocês não é facinho isto, que é para não... Tens alguma coisa que queiras transmitir a eles? Ah pá, tem. Foi bem transmitido. Tens alguma coisa que queiras transmitir a eles ou não? Ah pá, eu quero que eles continuem sempre a aprender e o problema deles se o fizerem mal, eles têm que valer umas pancadas, como é que já foi, então a gente tem que seguir, a gente tem que aprender. Eles vão aprender, mas os pais são a raça e pronto. Exatamente. Diz-me uma coisa, uma outra pergunta. Quantas vezes já foste apanhado pelo tour, mas a sério, não em prontos? Uma coisa para ficares um dia ou dois em casa, quantas vezes já foi? Nenhuma. Nenhuma ainda? Graças a Deus, graças a Deus. Queres mandar um beijo para alguém, um abraço para alguém lá na nossa ilha ou não? Queres mandar um beijo para a minha família, para os meus filhos, meus grandes filhos lá lá, e a minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Seja senhor. Um abraço a todos. Ok, muito obrigado Bruno, ok? Obrigado. Eu agora estou aqui a falar com o senhor, que eu sei que não é de sério ouvir-lhes ali a dizer que... Como é que eu sou, como é que, primeiro, antes de mais eu queria saber qual é o seu nome e para as pessoas saberem com quem é que a gente está a falar. Meu nome é Maiterra, sou da ilha de Pique, sou, nasci no Canadá, mas fui criado no Pique, estou aqui há 15, 16 anos. Sim, como é que surgiu essa paixão aí para a Festa Brava, como é que... A gente lá no Pique também tinha lá uma ganaderia, fui criado com um gado, gostei sempre de zerradas e vacadas. Sim senhor, o Mike, para quem não sabe, vai ver agora tuísse nos vídeos, esteve aqui a fazer uns passos aqui, eu acho que é a segunda ou terceira vez que te vejo aqui nos touros a fazer passos aos touros. Sim, sim, aí comecei outro dia em ônibus, vi-lhe mais o Bruno, assim com os touros grandes, o Bruno passou ao pé de mim, pronto, a seguir ia dar um passo e fui e agora... É sempre para a frente. É sempre para a frente. É isso mesmo, não é para, precisas de ter cuidado e... É. Mas eu já vi ali, quando estavas na praça, que tu tens jeito e não tens medo, que é o principal. Pois é, o principal, é. O principal de tudo. Diz uma coisa, tens família lá no Pique? Tens, família do lado do meu pai está toda no Pique e da minha mãe está aqui, do Canadá. Queres mandar um abraço para eles? Sim, mandar um abraço para a família toda. Pique e por ações de touros. Sim, senhor. Muito obrigado. Obrigado, velho. Ok, obrigado. Como é que tem feito nas touradas todas? Nesta tourada não é diferente. Eu arranjei uma pessoa para ser o meu comentador da tourada para dizer como é que achou que foi os touros e escolhi uma pessoa que percebesse alguma coisa de touros, não é? Que sabe do que é que está a falar. Roberto, primeiro touros, o que é que tu dizes? Ah, ok. Então, o tempo dá no ajuda, os bichos. Sim. Sim, senhor. Calou. Segundo touros. E ainda estamos todos, a gente não, não somos todos os dias iguais, imagina os anteriores. Sim, senhor. Então, mas estás a postar os touros mais ou menos da mesma maneira? Ah, um para um, eu não. Foi equilibrado, não é? Ah, já, já. Sim, senhor. Eu não. Sim, senhor. Ok, muito obrigado então. E até à próxima. Se Deus quiser. Sim, senhor, agradeço. Eu estou aqui com o Presidente da Casa do Benfica de Toronto e que fez aqui a iniciativa de ter a tourada com a ganaderia canadiana, juntamente com o piquenique do Benfica. As expectativas foram cumpridas? Acho que sim. Seguiu tudo bem. Tivemos muita malta. Acho que foi um dia agradável para todos. Diga-me uma coisa. Quero caro. Pro One é para voltar a repetir a iniciativa? Ah, com certeza, acho que vamos fazer mesmo. A Casa da Madeira gostou muito, nós estávamos cá, tudo correu bem, acho que toda a gente teve, tudo que tirou-se bem e não foi o problema, já acho que vamos voltar. Eu acho que foi, da minha parte, eu acho que foi uma festa muito engraçada. Vocês tiveram atividades para as crianças, tiveram atividades para os adultos. Amanhã, foram ali atrás, eu filmei, vocês tiveram, amanhã tem um jogo de futebol, não é? Amanhã vamos jogar contra o Sporting e por velhas guardas, de dois lados, mas também vai ser um pouquinho de mal amanhã. Ah, sim. E depois, temos outra vez coisas para os meninos à tarde e para os adultos também. Sim, senhor. Olha, da minha parte, muitos parabéns pelo evento. Acho que estava muito interessante e da próxima vez que se faça uma camisa, que seja mais envolvida, para ver mais pessoas, para ver mais meifiquistas. Ah, por isso, não é preciso pedir desculpas, mas nós é a primeira vez que vamos fazer. Exatamente. Também não sabíamos bem onde estávamos a meter, acho que agora já temos a experiência para o ano, certeza vai ser mais grande, melhor, com mais coisas. Espaço aqui vocês têm bastante. Espaço foi espetacular. Espaço foi espetacular, espetacular, vocês têm umas condições aqui espetaculares. Sim, sim, senhor. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado a todos, venham para o ano. Ok, obrigado.